Cara, eu acho que os executivos da Nintendo estão passando fome, velho, porque não é possível, não é possível que a Nintendo esteja precisando tanto de cada centavo do seu consumidor assim, num nível tão absurdo, né? Hoje aí, ontem, nós tivemos aí a Nintendo Direct aí, o evento online da Nintendo, que mostrou diversos títulos interessantes, alguns que chamaram atenção pra caramba. Mostrou um pouco mais de Metroid, mostrou um jogo novo do Kirby, Bayonetta 3 ali mostrado também, teve alguns títulos interessantes. Até Knights of the Old Republic, o antigo lá, veio pro... vai vir pro Nintendo Switch, né? Agora, teve algumas paradas interessantes. Porém, né? Como sempre, a Nintendo não é Nintendo, se ela não mostrar uma coisa legal, em contrapartida, mostrar um negócio bem tosco pra gente. E isso que aconteceu agora, sobre o serviço online da Nintendo, que vai receber uma DLC, ou melhor, como ela chamou, pacote de expansão, Expansion Pack. Pois é, vamos comentar sobre essa maravilha aqui. Então, por ser bom que você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, pra quem não conhece, a Nintendo já tem um modelo de assinatura online, que é 20 reais mensais. Ela é mais barata, bem mais barata, que o que a gente tem na concorrência, Playstation 5 e Playstation 4, Xbox, enfim. Só que ele é mais barato, mas ele te entrega bem menos. Diferente da concorrência, que te entregam os jogos atuais. O Nintendo Switch Online, você paga 20 reais, né? Menos, mas você recebe apenas alguns jogos de emuladores antigos do Nintendinho e do Super Nintendo. O que, de certa forma, é até, entre aspas, ok, né? Tudo bem que são jogos bem antigos, que rodam em qualquer celular. Mas, né, são vários, são mais de 100 joguinhos ali, se você quiser jogar. E aí você paga essa mensalidade que você recebe, além de você jogar online, você recebe isso aqui, né? É, se forçar um pouquinho, é um valor ok, né? Se a gente forçar um pouco. Enfim, né? Até aí, tava tudo bem. As expectativas dos fãs eram, obviamente, ela melhorar esse serviço. Já que, né, não é algo muito grandioso, porque são jogos já antigos e tal. E a galera queria alguns joguinhos mais robuscados. Alguns jogos, tipo, Nintendo 64. Jogos um pouco mais recentes. Entre aspas, né? Porque o Nintendo 64 tá meio velho pra caramba. Mas, enfim, né? Nintendo 64 tem uns títulos muito bons e seria legal aí pra poder enriquecer mais o Nintendo Switch Online. E a Nintendo ouviu os fãs, né? Ouviu os fãs. E ela lançou, junto com a SEGA, tá? Ela lançou aí o Nintendo Switch Online, que vai vir também agora no pacote dos jogos de Nintendo 64 e também os jogos do Mega Drive, em parceria aí com a SEGA. Muito louco isso aqui, né? Mas, enfim. Só que o grande problema é que ela anunciou isso daí não como parte do sistema dela de Nintendo Switch Online. Ela anunciou como um pacote de expansão do Nintendo Switch Online. Dando a entender o quê? Que você vai ter o pacote de Switch Online, você vai ter uma versão dele que você vai pagar esse pacote de expansão, ou seja, mais caro pra você ter esses títulos a mais. A Nintendo não mostrou preço ainda, não sei se ela tá esperando pra ver a... Ali, o que a galera vai pensar, não sei. Mas ela ainda não mostrou ali se isso vai poder ser feito upgrade, por exemplo, nada do tipo. Mas o fato é que você vai ter um pacote de expansão aí, né, pro Nintendo Switch Online. Ou seja, é uma DLC. Você tem o Nintendo Switch Online. Se você quiser mais esses jogos, do 64 e do Mega Drive, você vai ter que pagar um valor a mais, ali, né, da sua assinatura pra ter esses títulos. O que soa muito absurdo, porque você imagina, a Netflix anuncia 15, 20, 30 filmes novos. Ela vai aumentar o valor da assinatura por causa disso? Ela não vai aumentar o valor da assinatura por causa disso, né? Imagina, agora, todo mês a Plus ou a Live Gold vai aumentar de preço, porque cada mês elas estão dando um jogo a mais na sua biblioteca. Então, é nada mais justo que aumentar, sei lá, 10 centavos por mês conforme ela vai dando os jogos, não é? Não faria sentido? É a mesma coisa. Então, essa lógica soa absurda. É muito absurda a Nintendo pegar jogos de emulador, tá? Porque esses jogos vão rodar em emulador, obviamente, e colocar pra vender. E olha que o histórico da Nintendo não é muito bom nisso, porque tem histórias aí de que a Nintendo já pegou jogo que foi ali baixado de sites, tá? Porque você consegue saber o jogo, ele cria uma hash única, algo do tipo. Tem uma explicação um pouco mais técnica pra isso, mas dá pra você saber exatamente qual arquivo a Nintendo usou e esse arquivo foi baixado da internet por um cara que pegou da fita e colocou esses arquivos e enviou na internet pra galera baixar de graça. Ou seja, até a Nintendo já baixou coisas ali, piratations, dela mesma pra colocar pago nas coisas dela. Isso já aconteceu. E, obviamente, que eu não duvidaria que isso acontecesse também aí nos jogos, tanto do Mega Drive quanto do Nintendo 64, né? E ela já provou por A mais B também que o Mario 64, na versão lá que a gente vai comentar também, 3D All Star, ele já rodava num emulador. Então, é quase certo que isso aqui tá rodando num emulador por trás, até porque é mais fácil de produzir assim, obviamente. E aí, fica a pergunta, além da galera que vai ter que pagar mais caro na assinatura pra jogar um joguinho de emulador, e o cara que pagou 300 contos no Mario 3D All Stars? Um dos jogos no Mario 3D All Stars era o Mario 64, né? E agora, o Mario 64 tá vindo no sistema de assinatura do Nintendo 64, velho. Então, tipo, o cara pagou 300 reais em 3 jogos, 100 reais, né? De um, como se fosse o Mario 64, 100 reais ele gastou à toa, porque agora vai vir no Nintendo Switch Online aí pra ele jogar. É, eu não ficaria muito alegre, não. Eu não gostaria de ter pago caríssimo no jogo pra depois ele sair no serviço online, né? Aí a gente já fica chateado quando a gente compra um jogo e ele sai na Plus, mas a gente compra ele barato, porque geralmente os jogos são um pouco mais antigos, né? Imagina, você compra um lançamento agora e mês que vem ele sai na Plus. Todo mundo ia ficar triste, chateado. É o mesmo feeling aqui. Então, ainda tem esse detalhe aí, né? Que a Nintendo ainda tá lançando o Mario 64, que ela cobrou aí 300 reais no pacote com mais dois jogos do Mario por 300 conto e tá mais caro agora porque ela ainda fez isso limitado pra fazer a galera comprar. Você vai ver, tudo uma estratégia muito esperta da Nintendo, né? Ela coloca o negócio pro tempo limitado porque a galera vai comprar em março e depois pega um dos joguinhos e lança lá. E no futuro, cara, pode ser que ela lance um GameCube aqui também, sabia? No pacote dela aí. E aí vai vir o Mario ali Sunshine, certeza, meu amigo. Então, a galera que comprou nas preças aí, meu Deus, vai valorizar, provavelmente se deu bem mal, né? Bem sacanagem esse daí na Nintendo. Então é óbvio que isso daí dividiu bastante a galera na internet. A grande maioria que eu vi ficou bem chateado com esse serviço de expansão, tá? Só pela ideia de expansão. A gente não sabe o valor. Mesmo que o valor a mais fosse um dólar, ainda assim, é meio tosco por parte dela porque só porque você tá aumentando um catálogo, você não tem que aumentar o preço do serviço, né? É claro que serviços, eles sofrem reajustes, né? Eu não tô falando de reajuste brasileiro. A gente teve reajuste por causa do dólar mesmo. Mas a plena, se você for ver, tipo, em 2014 ela era 50 dólares o anual e hoje é 59. Aumentou 9 dólares em reação de 2014 pra cá. Mas olha quanto tempo se passou pra ela aumentar esse valor. E obviamente que foram reajustes de tempo. E o da Nintendo não. O da Nintendo tá sendo justamente por adicionar mais títulos. Ela tá deixando isso bem claro, né? Adicionar mais títulos você vai pagar mais por isso. Então, é bem zoada essa prática aí. Obviamente que os fãs não gostaram muito disso aqui, né? E vamos ver o quanto ela vai cobrar disso aqui. Vale mencionar que são jogos bem antigos que rodam em celulares. Então, sei lá, dependendo se você vai pagar a celular, você vai ter um Switch por 5 anos. Calcule aí, 5 anos você pagando 100 reais do serviço de assinatura online. E esse é o serviço básico, né? Hoje em dia. Sem esse possível aumento. Seria 500 reais em 5 anos. Esses 500 reais dá pra você comprar quase um GPD XD ou esses consolezinhos aí com base em Android que vem igualzinho. É muito parecido com um Switch só que roda Android, né? E que vai rodar tudo. Até Playstation 1. Muitos mais títulos, sabe? E com esse aumento aí provavelmente isso ainda vai valer mais a pena. Então, cara, infelizmente é um negócio bem chato da Nintendo. Vamos torcer que pelo menos esse aumento de preço seja algo muito ali pouco expressivo que ainda seja abaixo do que a concorrência cobra. Não pode ser acima do que a concorrência cobra. Hoje o Playstation cobra 10 dólares por um mês. Falou os preços em dólares que é mais fácil. E a Nintendo acho que cobra 4 dólares, tá? Então, se ela dobrar esse valor não vai fazer sentido, né? Vai ser sacanagem também. Então, basicamente isso aqui eu queria comentar aí sobre esse serviço da Nintendo. Por que os jogadores ficaram chateados, né? Porque é basicamente uma DLC em serviço online, né? e infelizmente vai ter muita gente que vai comprar e infelizmente essa moda pode pegar e as outras copiarem. E aí, por causa disso de gente defendendo isso que cada vez mais quem se ferra somos nós. E eu fico por aqui então um beijo no popô é nóis e fui! E aí, E aí